Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser E que depois de tudo que ela me fez, eu jamais poderia aceitá-la outra vez Nem sei que assim procedendo, me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquei sabendo que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade Que não me deixou, que não me deu sossego, momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um lago qualquer Ficou desta vez para sempre, se Deus quiser Lamento, mas fiquem sabendo Que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade Que não me deixou, que não me deu sossego, momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um lago qualquer Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um lago qualquer Ficou desta vez para sempre, se Deus quiser Amém.